Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus Hoje, 21 de julho de 2023 A gente está aqui no terreno, minha gente Vamos dar uma organizada Muitos dias sem aparecer Tem muita coisa para colocar em prática, viu? É isso aí, minha gente Vão se inscrevendo aí, vão ativando o sininho das notificações Deixando aquele like e o comentário para interagir conosco, tá certo? A gente está aqui no sítio Taquara de Altinho Altinho, Pernambuco E para dar uma organizada aqui, minha gente Vou começar Dando um trato, como a gente chama Nesse pé de banana aqui, ó Os pés de banana prata O sinal, o cacho de banana está bem Bonito aqui, ó É isso aí, minha gente E também, pessoal Hoje, rapaz Vou mostrar para vocês Um recebido Um presente que ganhei De um inscrito nosso Lá de Caruaru Depois vou mostrar O que foi O nosso presente Vai ser muito útil Para nós Principalmente para mim E também Falar o nome, né Da pessoa que me presenteou Chegou ontem E aqui, minha gente Era o abençoado do pé de Irimum, viu Vou explicar o porquê Que ele não está mais aqui O meu cunhado, Duda No qual mandou um forte abraço Veio tirar ele É, tinha dois Aí veio Tirar Porque um iria ficar com a Eliane Por sinal, ficou E o outro Ele iria desfazer Passar para os clientes dele Só que foi o seguinte, minha gente Não foi aprovado, viu O pé de Irimum não deu Um fruto muito bom, não Tá certo? Riram muito comigo Mas Muito pelo contrário Eu não gosto Mas respeito quem gosta Tá certo? Mas Por isso A gente retirou ele daqui Tá certo, minha gente? Então, pessoal Hoje também a gente vai forrar o bucho, minha gente É Vamos preparar alguma coisa ali Para forrar o bucho E vou mostrar para vocês, tá certo? Então, minha gente Veja aqui, ó Muitos dias sem vir na roça Vai a evolução aqui, ó Os pés de aipim Os pés de macaxeira Ó Aqui está o pé de caju Que eu mostrei para vocês Naquele dia plantando E é isso aí, minha gente Então, acompanha nós aí Depois eu vou mostrar o depois Mostrando agora, ó O antes e o depois da nossa limpa Tá certo? Então, algumas mudanças vai ser feito aqui E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Muitos dias Muita saudade aqui do nosso terreno, minha gente Mas é assim mesmo Tem outras regiões para a gente visitar E a gente tem que ir colocando o barco para frente Como a gente ama Então, até daqui a pouco Mostrando como ficou aqui A mudança A limpeza que a gente vai fazer aqui, ó Nessa área Tá certo? Então, até daqui a pouco Olá, pessoal Tudo bem com vocês? E olha aqui, ó Tu nem gosta, né, Daniel? Isso aqui é bom demais Cuscuz Principalmente cuscuz ralado aqui, ó Um ralo Um ralo Que é a nossa cultura nordestina Né, Leandro? É verdade É isso aí, minha gente Hoje a gente vai forrar o bucho Ó Ainda é da nossa plantação, né, Issa Leandro? Ainda é da nossa plantação É E tem bastante ali dentro de um saco Foi, a gente não veio a tempo Foi Então, pessoal Saindo dali Estava dando um limpo Como eu mostrei para vocês no início do vídeo A Eliana vai preparar hoje o cuscuz O pão de milho para alguns, né? É Para alguns é pão de milho Para outros é cuscuz É, eu conheço para o cuscuz Ó, minha gente E a Emily está aqui Olá, pessoal Emily, eu creio que é novidade para a Emily Eu acho que a Emily ainda não comeu Não, comeu não O cuscuz ralado no ralo, não, né, Emily? Não, pessoal, eu nunca comi Mas vai comer hoje, né, manhã? Vai provar hoje Com certeza Muito bem É isso aí, pessoal Está deitadinho aqui na rede, ó Descansando Uma semana de férias É Aproveitando as férias E a gente veio para cá, minha gente Porque realmente o mato estava Precisando dar um jeito nele, viu? Tinha tempo, né? Que a gente ia vendo Eu mostrei ali como estava No início do vídeo Olha E agora vim Dar uma olhada aqui para Saber o que seria preparado Para forrar o bucho Eu já imaginei Eu vi a Leandro pegando o ralo de manhã Oi Hoje vai ter novidade lá na cabana Cuscuz com o que, Daniel? É, vamos ver, né? Vamos deixar aí E também depois a gente vai mostrar O recebido que eu ganhei, né, Leandro? Sim, que recebido Que vai ter muita serventia para mim E um inscrito, né? É, um inscrito lá de Caruaru, minha gente Me presenteou Pegou meus dados E mandou no endereço certo Um presente para o João Daniel É isso aí, pessoal Então eu vou fazer o seguinte Vou para ali, minha gente Vou dar continuidade ali A limpa Está precisando, viu? Como vocês viram aí no início do vídeo É Depois eu mostro mais aqui A Eliane preparando Nossa refeição É isso aí Nosso café da manhã, não é isso? Nosso café da manhã É É isso aí, minha gente Hoje a gente chegou cedo Foi E vamos preparar Forrar o bucho aqui, ó Preparar o comer E eu creio que daqui a uma hora Mais ou menos Já está Já está no ponto, né? Está sim Pronto, então eu vou lá Vou dar continuidade a minha limpa E depois eu volto, minha gente Ó, pessoal E aqui eu já fiz essa Limpeza aqui, ó Toda a lateral Dos pés de banana Tirei As folhas secas Coloquei ali, ó É isso aí Já limpei aqui o pé de coco Aqui era onde Foi plantado o abençoado Do pé de jirimum Ó E por incrível que pareça, pessoal Por mim ele permanecia, viu? É porque realmente tudo Diz que o jirimum não deu ou não Ó Pé de abacate Pézinho de macaxeira aqui, ó Pronto, agora eu vou pegar Outro eita aqui, ó Subindo Desse lado dos coentros Pra sair ali, ó Tá certo, minha gente? Então até daqui a pouco Provavelmente eu vou tirar Esse pé de De mamão dali, ó Não dá frutos Infelizmente Não tem como deixar ele Porque Indiretamente Tá atrapalhando Tá certo? Então depois a gente vai cortar ele também E vai ver o que é que coloca no lugar depois E aqui a batalha continua, minha gente Quem deu uma carreirinha de lá Do serviço foi eu Pode dar aqui, ó Hum Já dá um cuscuz? Já dá um cuscuz Hum Esse aqui não presta pra ralar, Daniel Porque ele fica soltando os caroços aí Passando o ralo ele fica soltando assim, ó Certo Aí não presta Aí eu vou deixar isso fora Mas aqui já dá Um belo de um cuscuz Tem o pessoal agora fazendo o café O cuscuz tá ali no fogo, ó Vamos ver aqui como vai ficar, né? Já tá cozinhado Isso Será, Emily? Acho que sim O café ficou fraco Mais um pouquinho Uma açúcar Aqui passou a açúcar E um pouquinho Quase pronto O cuscuz já tá no fogo Café também Eu vim pegar a coentro pra fazer uma saladinha, né? Verdurinha que é bom com cuscuz É E aqui gostou da limpeza? Gostei Tá ficando um 10 Pra limpar a cebolinha, não foi? Foi Olha esse coentro aqui, ó Já tá com a... Colocando cimento, ó Uhum Pra replantar de novo Eu achei engraçado que... Cê adigar perguntou Diz que eu levava jeito Não foi pra inchada? Foi É, Cê adigar Meu pai É... Deu a opção a gente de trabalhar E algumas atividades na roça Eu faço tranquilamente Eu sempre falo Não faço com aquela perfeição, né? Igual Quem trabalha todos os dias Mas... A gente tenta, né? Verdade E assim, pessoal Deixando o mato capado pelo meio do caminho Olha aqui, ó Ele limpou ali Esqueceu desse pedaço Não, vem ainda pro outro lado Ei, rapaz Olha aqui Que foi esquecimento mesmo Olha Ele limpou aqui Limpou desse lado Por ali Faltou aqui, ó Foi de passada Foi de passada, não foi? Embaçada Ah, entendi De passada Agora é interessante, né, Liana? A gente passou alguns dias sem vir aqui O mato toma conta É A saudade é grande Mas a gente tem que Verdade Fazer nosso trabalho Riqueza do interior É isso aí, minha gente Agora eu vou Falar uma coisa, viu? Vem o mato pra me arrancar Olha aqui Vem ver A divisa Como tá aqui, ó Recentemente A gente passou a inchada Foi Olha aqui A situação A gente tá ficando assim, ó E hoje Tá bem nublado Aí chove Estia Aí chove de novo Pronto Eu vou tirar o coentro agora, viu? Daqui a pouco Vamos forrar o bucho É Café da manhã O cuscuz já tá no ponto Agora sim Vamos lá E a shark Tá assando E minha gente A famosa jabá Jabá na brasa Isso aqui é bom, viu? E cuscuz Ralado no ralo Aqui é pra Emily, né, Emily? É Emily não Suquinho Laranja É E um cafezinho Eu vou aqui, ó Cafézinho é bom demais, minha gente Dei uma treinada boa na inchada E agora vamos tomar café É Então vamos organizar o prato Pra gente atacar Forrar o bucho Eita Que manhã maravilhosa Olha aqui Essa mamãe Uhum Escaldou Não A shark da gente faz assim Coloca pra assar Aí vai assando E vai lavando ela Aí ela vai saindo sal Hum Uma delícia, viu? Eu já gosto de cuscuz E o cuscuz Ralado no ralo É melhor ainda, né? E aproveitando Mandando um forte abraço Ao senhor João do ralo Quando a gente adquiriu Esse ralo, né, Leandro? Com certeza Toda a família Todos os sábados Está na Feira do Altinho, viu? A Feira Livre Verdade Quem quiser comprar aqueles Utecilhos nordestinos Ralos, peneiras E tudo tem lá, né? E tudo tem Muito bom E agora Eu vou também ali Hum Tomar meu café, né? Vocês já estão aí Forrando bucho Não é manhã? Eu vou te mostrar Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Eita. É até mais pesado depois do... Cuscuz, ralado, um ralo. Segura para não cair a terra. Pouca terra. Verdade. E a fazenda aqui, um espaço maior para aguar, né? É, com certeza. Que ele não precisa muito de água, né? Não, mas o verão pegado, tem que jogar uma água. Inclusive, o Pedro de Jasmim perguntaram o que faz com ele, olha. Segundo informações, questão de decoração de igreja. Dizem também que é feito através dele. É, perfume não. Perfume. Inclusive, tem um amigo nosso aqui, Marconi, que trabalha muito. Não sei se ele ainda compra, mas ele comprava bastante pés de jasmim. Pronto, minha gente. Está aí. Mais uma planta aqui no terreno. E por sinal, muito bonito, não é? E o cheiro dele, as flores dele é muito cheiroso. Então, minha gente, a gente vai finalizar esse trabalho, está certo? Espero que vocês tenham gostado. Aqui no sítio Taquara de Altinho, Altinho Pernambuco. A gente veio dar uma revisada nas atividades. Tem muito serviço para fazer, viu? Consegui concluir ali, como vocês podem observar. E assim, a gente vai... Está tudo pronto? Isso. A gente vai finalizando esse trabalho, está certo? Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.